Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Melhorar o acesso aos serviços da rede pública e conveniada e reduzir os riscos à saúde decorrentes do trabalho no campo. E é justamente para isso, para garantir um atendimento com mais qualidade e eficiência, é que foi criada a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta. Sobre esse assunto, eu converso com Cátia Souto, Coordenadora de Apoio à Gestão Participativa do Ministério da Saúde. Tudo bem, Coordenadora? Tudo bem, Nebra. É um prazer estar aqui e poder conversar sobre essa política. Nós é que agradecemos a sua presença. Em primeiro lugar, eu acho importante a gente esclarecer quais são as populações do campo e da floresta. As populações do campo e da floresta, elas compreendem um grande número de pessoas hoje, cerca de pelo menos 18 milhões de pessoas no nosso país. São elas os ribeirinhos, pescadores, marisqueiras. São também os assentados, os acampados, que estão em acampamentos rurais. Os trabalhadores rurais, os assalariados rurais, que muitas vezes têm o trabalho no campo, mas residem nas grandes periferias das grandes cidades, ou das cidades em torno de onde desenvolve aquele trabalho no campo. Todos esses, além também das nossas populações indígenas, que compõem também populações da floresta. Então, todos esses segmentos, seringueiros, ribeirinhos, enfim, compõem o conjunto das populações do campo e da floresta no nosso país. Esses trabalhadores, é óbvio que eles têm um outro tipo de problema de saúde com relação a quem mora na cidade grande, em outras cidades. No caso, eles têm, por exemplo, contato com agrotóxicos e outras coisas que nós não temos. Qual o tipo de orientação, que tipo de linha que o Ministério vai seguir com essas populações e já segue em alguns lugares? Isso. Porque o tratamento é diferenciado, o tratamento de saúde. Na verdade, a política vem trazer para o conjunto do Sistema Único de Saúde a compreensão de que existe uma diferenciação na forma de adoecer dessas populações, que é o que nós chamamos de processo de saúde-doença, que estão determinadas pelas condições de vida e de trabalho dessas pessoas. Então, eles sofrem, por exemplo, ataques de animais peçoentos no momento que estão no exercício do seu trabalho. Eles sofrem muito mais do que trabalhadores, às vezes, na cidade, em relação... Nós somos um país tropical ao sol, porque eles ficam do amanhecer ao anoitecer desenvolvendo trabalho sobre um sol duro num país tropical como é o nosso. Eles sofrem também as condições de agravamento à saúde, principalmente pelo uso abusivo de agrotóxicos que ainda existem no nosso país. Então, isso tudo interfere na forma de adoecer dessas populações. E é necessário que haja um olhar diferenciado, tanto para os homens, mulheres, crianças e idosos, em relação a esse adoecimento. Hoje, nós temos estudos e pesquisas que apontam mulheres com leite materno, com agrotóxico, com índice de agrotóxico. Então, é preciso ter... Nós temos, inclusive, muitas vezes, mulheres com abortos espontâneos em função do uso abusivo de agrotóxico. Então, esses são cuidados que os profissionais de saúde, que os gestores de municípios e estados onde essa população seja majoritária, passem a olhar e a desenvolver ações de saúde que considerem isso e considerem essa realidade, essa diferença, para que saibam tanto prevenir quanto tratar quando adoecerem. Urgência e emergência também fazem parte desse atendimento? Faz. O atendimento da política de saúde integral das populações do campo e da floresta vai da atenção primária, que é o momento de reconhecimento, de diagnóstico, de prevenção e de promoção, a também tratamento. E esse tratamento pode envolver tanto a atenção primária, que é aquela atenção inicial que você recebe e que é diagnosticada e definida, qual será o seu tratamento, como também do que nós chamamos de alta complexidade. Então, há uma rede de atenção que precisa estar atento para isso. Para isso, também, essa política, ela dialoga com outras políticas. Então, a política de atenção básica, por exemplo, ampliou e definiu recursos e orçamentários para unidades de saúde fluviais, que são unidades barco, principalmente para a Amazônia Legal, aonde, então, a saúde chegará através de barco, que é a única forma de chegar a algumas cidades e a alguns lugares no nosso país. A mesma coisa, em relação a, por exemplo, a emergência SAMU, então, a toda a rede Cegônia, ela está tendo cuidado de pensar no SAMU gestante e reconhecer que pode existir a necessidade dessas mulheres também que moram no campo e na floresta, para que elas possam deslocar com uma atenção para realizar o parto, se necessário, dentro de uma maternidade. Há também, por aí, o reconhecimento, principalmente, isso é fundamental, do saber popular dessas populações, das populações ribeirinhas, das populações indígenas, porque eles também têm forma de cuidar. Como é feito isso? Como é que é feito esse trabalho? Esse trabalho é o sistema único de saúde. Quando tem uma portaria dessa, você passa a ter um regulamento que define que ele tem que reconhecer. Então, há necessidade que os gestores, onde que eles vão sentar para dialogar sobre isso? Eles vão sentar e dialogar quando eles vão construir os planos de saúde nos conselhos estaduais e nos conselhos municipais de saúde. Então, hoje, esse instrumento legal, essa portaria assinada pelo ministro Alexandre Padilha na nossa 14ª Conferência Nacional de Saúde, ela significa que gestores precisam reconhecer isso e precisam incorporar nos seus planos de saúde esses saberes, esse cuidado à população do campo e da floresta. Então, uma parteira, por exemplo, uma parteira, seja uma parteira indígena ou uma parteira quilombola, nós também fazem parte da população do campo, os quilombos, né? Uma parteira quilombola, ela passa a ser reconhecida e ela tem também, ao mesmo tempo, ela dialoga também com uma outra normatização do Ministério em relação às parteiras tradicionais que está na política de saúde integral da mulher. Então, esse reconhecimento significa que essa parteira poderá chegar a um serviço de saúde encaminhando uma mulher, né? Ou indígena, ou do campo e floresta, ou quilombola, porque ela teve um determinado agravo na sua gestação que exige que ela vá para uma maternidade. E antes, às vezes, você tinha uma dificuldade, né? Então, você hoje tem um instrumento legal para fazer esse diálogo e para o serviço reconhecer essa parteira como alguém que pode fazer parte do Sistema Único de Saúde e ser reconhecida no seu saber, no seu conhecimento, no seu cuidado. Então, isso muda um pouco, né? Não quer dizer que é porque assinou a portaria, no dia seguinte, todos os gestores, todos os hospitais e serviços vão estar atendendo. Não é assim? Seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas aí é que vem o lugar importante da nossa Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, que é exatamente o controle social e a gestão participativa, que são os movimentos sociais participando lá nos municípios e nos estados, né? Desse diálogo com os gestores. Então, agora eles têm um instrumento legal para ir fazer esse diálogo e não fazer somente aqui. Nós temos no Ministério da Saúde, lá na nossa Secretaria, o Grupo da Terra, que é um grupo que é composto por representantes governamentais, tanto do Ministério da Saúde como outros ministérios importantes de dialogar a política de saúde do campo, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente, né? São ministérios que compõem e têm representantes nesse grupo, mas nós temos também na sociedade civil. Então, nós temos lá o Movimento Sem Terra, nós temos lá a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, nós temos lá representantes da Marcha das Margaridas, temos o Movimento de Mulheres Camponesas, temos representantes da Articulação de Populações Indígenas, que também construíram e formularam conjuntamente conosco esta política. E que nós agora, né, estamos redefinindo a missão do Grupo da Terra para monitorar e acompanhar a execução dessas ações nos planos estaduais e municipais de saúde. Então, esse instrumento de mobilização social é fundamental para que a gente possa, de fato, fazer com que o que está na lei esteja na vida real. É, interligar essas ações de todos os ministérios, do governo federal, pensando justamente em cima do costume, do costume dos hábitos desses povos, né, que é totalmente ligada a outras regiões. As outras regiões, imagina a nossa Amazônia, né, a diferença que ela tem, por exemplo, para a região sul do nosso país, né. A gente que, nós que temos a oportunidade de viajar o Brasil para conhecer, é muito diferente você falar de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e você falar de uma cidade do interior do estado do Pará, do estado do Amazonas, né, tanto em termos culturais como na diversidade que se expressa nos próprios serviços, não só de saúde, mas qualquer outro serviço público, né, de educação, de assistência social, são muito diferenciados. Assim como o entendimento das populações, né, cultura mesmo, valores mesmo, são diferentes, né, e eu acho que reconhecer isso é importante. E o grande desafio que nós estamos colocando para 2012 é exatamente inserir nos planos estaduais e municipais essa política, ações concretas que possam atender algumas situações de agravo à saúde. Para isso, também teve uma portaria de saúde do trabalhador e teve também a dos centros de referência de saúde do trabalhador, que envolve trabalhadores rurais e urbanos, mas especificamente nós conseguimos 10 centros, né, são chamados CERES, 10 centros de referência de saúde do trabalhador para serem implantados em áreas de trabalhadores rurais. Que aí você vai poder dialogar e ser um lugar de articulação dos outros serviços, desde a atenção primária a um hospital, a uma referência especializada. Então, acho que isso também é importante, né. E também programamos para a final de março um seminário junto com a Anvisa, a Frio Cruz e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que é um seminário nacional de enfrentamento ao uso abusivo de agrotóxicos, onde nós vamos discutir exatamente como estabelecer uma maior fiscalização nos estados e municípios, né, e como capacitar e formar os profissionais de saúde para reconhecer os sinais e sintomas de agravos decorrentes, né, do agrotóxicos. Então, acho que isso são duas questões muito importantes que nós temos como desafio para esse ano de 2012, junto com o movimento social, mas particularmente junto com outras áreas do Ministério da Saúde, mas principalmente com outras áreas. Como a gente sempre diz, a saúde da população do campo e da floresta passa, em primeiro lugar, pelo acesso à terra. Então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem sido um grande parceiro, com certeza será um grande parceiro, assim como o Ministério do Meio Ambiente, em função dessas questões todas da saúde ambiental que nós precisamos avançar nesse Brasil afora. Os desafios são muitos, né, e a gente espera que todos eles sejam superados agora em 2012, né. E muito obrigada pela entrevista e agradecendo a sua presença aqui. Obrigada, Nelva, pela oportunidade, né, e espero que a gente possa dialogar ao longo do ano sobre essa política, trazendo aí sim coisas concretas, experiências, quem sabe, resultados positivos. Eu conversei agora com Cátia Souto, coordenadora de apoio à gestão participativa do Ministério da Saúde sobre a política nacional de saúde integral das populações do campo e da floresta. Se você quiser mais informações, acesse www.saude.gov.br E você pode rever essa e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.